Apesar de estar morando na Gold Coast já há mais de dois anos, sempre tem algum lugarzinho diferente para se explorar e tentar encontrar uma onda com menos gente, uma onda diferente. E é isso que eu vim fazer hoje aqui, a dica comigo meu, a gente veio aqui no Secret, que não é Secret, mas que pouca gente vem e dá essa caminhada, então tomara que eu dê sorte, vamos ver se a minha Desert aqui paga os dividendos. E é sempre legal que, pô, sempre tem um, mesmo que não tenha onda, já vale conhecer uma praia diferente, dar uma caminhada pela natureza, assim, vamos ver o que a gente encontra ali logo mais. Depois de alguns minutos de caminhada, estamos chegando aqui na praia, opa, opa, olha que os dividendos estão valendo, olha aí galera, viu só? Quem disse que é a Gold Coast Aircraft? Só procurar um pouquinho, procurar um pouquinho, o que o cara acha aqui, ó. Uma praia vazia, umas ondinhas, pouquíssima gente dentro da água. Logo ali, pra cima, em Diba vai ter 300 pessoas surfando, e aqui eu tô contando 1, 2, 3, 4, 5. São 5 surfando aqui, agora vão ser 6. Até mais! Eu tava pensando se eu ia dar uma dica de onde é que é essa onda. Então, essa é a dica pra encontrar esse secret spot aqui, tu tem que achar essa placa. Se tu achar essa placa, ó, não é tão difícil de achar, né? Tweed Barron Local Aboriginal Land Council. Vou até dar uma filmada aqui no estacionamento, aqui onde tá meu carro, alguns outros carros. É muito difícil de achar, né? Bom, vamos lá pegar umas ondas então. Até mais! Tweed Barron Local